Viva o Senhor Paulo César, seja essa lida como sinal do meu amor da minha vida e da vida e do Deus de nosso batismo Pai, amém, meus filhos Amém Abençoe a presidão dessas chaves da residência de Paulo César e de Aldo conformaram a nova família hoje em dia Amém Deus, Criador de todas as coisas abençoa essa imagem todos aqueles que elas recercarem para que sigam a mão sacramental em nossa vida possa nos ajudar a construir o reino de Deus na vida para que sigam a mão sacramental de Deus por que sigam a mão sacramental Amém. Amém. Amém.